Toda essa área aqui, ó, e toda essa outra área aqui, vamos pegar aqui, ó, segundo, terceiro dedo e terceiro e quarto, é a área dos olhos, toda essa área aqui, ó. Mas isso aqui que eu tô mostrando pra vocês é o chamado ponto ápice, né, ou ponto álgico. Três situações diferentes que podem acontecer nesses casos de problemas visuais e que junto da anamnese, tá, eu vou me orientar pro tratamento desse paciente, ok? Então, primeiro, o paciente ou a pessoa que vai chegar com sintomas visuais, tá, sintomas que incomodam, de fato. Aqueles sintomas que a pessoa fala, filhos, minha vista tá cansada, é como se tivesse pesado. Em alguns casos você consegue ver, né, aquele incômodo, em outros não. Mas a pessoa sente, ah, é como se tivesse um monte de areia nos meus olhos, né, seja por um incômodo passageiro, seja por um processo inflamatório mesmo, ou algum outro problema. Já a situação número dois, que são aqueles pacientes que têm problemas visuais, ou no meu caso, por exemplo, eu uso óculos, mas são aqueles sintomas que a pessoa já se adaptou com a limitação dela, né? Tem dia que tá melhor, tem dia que tá pior, mas aquilo não impacta diretamente a vida dela, não incomoda, ela meio que já se adaptou, tá? Mas em outros casos, existem outros problemas visuais que não são sintomáticos pra algumas pessoas, né, como a hipertensão intraocular. A pessoa pode ter uma pressão alta nos olhos e ela não necessariamente tá incomodada. E aí que entra o perigo, né? Por quê? Porque é um problema silencioso, quando chega a verificar, já tá mais agravado. E outras situações também, né? Então, o que fazer com esses casos da situação número dois, em que o paciente não fala que é uma queixa? Aí, meu querido, minha querida terapeuta, é você que fica atento. Pra que você tenha um raciocínio de prevenção. Então, não é porque a pessoa usa óculos, como eu, e não tem um incômodo muito grande em relação àquilo, já meio que você acostumou, né? Que você não vai pensar no protocolo dela de forma preventiva. Então, uma área que pode ser trabalhada, nesses casos aí, número dois, é a área visual. Ué, ele tem problema de visão. Então, situação número três, problemas visuais, né? Como diabetes e etc. E que geraram lesões permanentes nos olhos. Seja na retina, enfim. Não importa em qual área específica dos olhos, mas gerou uma lesão permanente. O que é isso? Significa que a lesão permanente, né? A reflexologia fica limitada. Por quê, filhos? Como assim? Porque se a pessoa teve uma perda visual por um problema X, né? Ela já perdeu X% da visão. A reflexologia vai adiantar? Não, gente. Mas ela pode surpreender. Mas é importante que você esteja atento a essa terceira situação. O paciente já teve uma perda de visão por um problema de saúde, né? Ou já teve um outro problema que lesionou os olhos. E você fala com ele de uma forma que a reflexologia vai resolver o problema. Ou você cria essa expectativa. E aí o paciente vira e fala, não tá melhorando. E aí? Não tá adiantando. Não é que não está adiantando, gente. É que teve uma lesão, tá? No nervo, nos próprios olhos, perda de visão. Que foi ocasionada por uma outra condição e não tem como restaurar. Aí você vai já começar a trabalhar especificamente o ponto do olho. Segundo, terceiro dedo. Aperta, segura, conta até 10, solta, aperta de novo. E assim você vai fazer com o segundo, terceiro dedo. E também no terceiro e no quarto dedo. Toda essa área aqui, ó. E toda essa outra área aqui. Vamos pegar aqui, ó. Entre segundo, terceiro dedo e terceiro e quarto. É a área dos olhos. Toda essa área aqui, ó. Mas isso aqui que eu tô mostrando pra vocês é o chamado ponto ápice, né? Ou ponto álgico. Onde as pessoas costumam sentir mais dor. Mas nada impede de você vir aqui, ó. E trabalhar toda essa área aqui, ó. Abaixo dos dedos, ó. Embora esse último dedinho aqui já é o ponto de audição, né? O ponto do ouvido, tá? Mas você pode trabalhar aqui também assim, ó. Se você achar mais fácil, né? Lembrando que o ponto alto vai tá aqui, ó. Tá? Isso nos dois pés. Daí você vai concentrar no pé esquerdo quando o problema mais agravado for do lado esquerdo. Concentrar no pé direito quando o problema mais agravado for do lado direito. O nervo ótico. Como é que a gente vai pegar nele, ó? Segundo, terceiro dedo. Terceiro e quarto. Bem na base, tá, gente? Você pode pegar nele, ó. Como se você estivesse dando um beliscãozinho. E trabalhando sempre aqui, ó. Na lateral do dedo também. Tchau, tchau.